Hoje eu vou beber até cair no chão viu Se fosse pra voar eu tomava Red Bull, delícia E eu vou pra balada com o esqui na mão Sou o patrão, é pura agitação Então vem com esse papinho que amanhã vou ter ressaca Vou encher a cara, vou encher a cara Gosto de beber sem ter hora pra parar Cair e levantar, cair e levantar Esse é o meu lembre, escute bem minha condição Eu tô luxando porque eu sou o patrão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar tava com Red Bull na mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar tava com Red Bull na mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar tava com Red Bull na mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava correndo e pula a mão Eu vou pra balada com o esquina da mão Sou o patrão, é pura acertação Não vem com esse papinho que amanhã vou ter essa Vou encher a cara, vou encher a cara Gosto de beber, sem ter hora pra parar Cair e levantar, cair e levantar Esse é o meu M, escute bem minha condição Eu tô luxando porque eu sou o patrão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava correndo e pula a mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava correndo e pula a mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava correndo e pula a mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava correndo e pula a mão Eu vou beber até cair no chão Se fosse pra voar, tava correndo e pula a mão